Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona JSF. Nesta aula nós vamos começar a falar sobre os escopos do JSF. Na verdade, nós vamos falar sobre os escopos Siriai. E o que são os escopos, já para começar de uma forma bem simples. Os escopos nada mais são do que anotações, onde você vai dizer por quanto tempo aquele BIM, como por exemplo o nosso estudante registrar BIM, vai ficar vivo. Então aqui é que muita gente comete um pecado muito sério, porque fica com preguiça, não quer pesquisar, é as coisas muito simples, e simplesmente utiliza a sessão como escopo. Então quando a gente chega lá na sessão a gente vai falar mais sobre isso. Mas você tem que tomar bastante cuidado, porque uma das boas práticas e um dos motivos que o JSF acaba sendo mal falado pela galera aí, é justamente por causa da utilização errada desses escopos. Então é muito fácil jogar tudo para a sessão e que se dê na memória do servidor. Então você começar a utilizar os escopos como eles devem ser utilizados, é um primeiro passo que você vai dar para você desenvolver aplicações mais robustas, leves e escaláveis. Então eu tenho bastante preguiça de desenhar, vamos aqui no Opera, ou podia até ter utilizado o Chrome, cancela, vamos fazer o seguinte, vamos digitar aqui no Google CDI JSF 2.2 Scopes. Então se alguém já explicou, fez uma imagem, por que eu preciso fazer outra? Olha aqui ó, era isso que eu queria. Vamos lá, então a gente, já falei para vocês que a gente tem duas coisas, a gente tem os managed bins pelo JSF e nós temos os managed bins pelo CDI. Esses caras aqui eles vão ser depreciados e nós vamos focar no estudo só nesse aqui. Então eu não vou ficar falando sobre esses daqui não. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que além de ser muito mais robusto do que os do JSF, você tem um pacote novo. Então é nessa hora aqui que o bicho pega, que às vezes por falta de atenção você acaba fazendo, importando o pacote errado e essas coisas não estão funcionando e você começa a encher o Facebook de pergunta. Preste atenção que tirando esses View, esse View Scoped e esse Flow Scoped, nós temos todos os outros dentro do pacote javax.enterprise, com exceção do View Scoped que é javax.faces.view e o View Scoped aqui é javax.faces.bin. Então tomem bastante cuidado aí com a importação dos escopos. Então nós temos aqui o Request View, Session Application, Conversation, Flow Scoped e Dependent. Nós vamos falar sobre todos eles aqui porque isso é uma maratona, meu amigo. Vamos então começar pelo mais simples que é o Request Scoped. Então vamos fechar aqui. Na verdade, talvez nós vamos voltar lá em algum momento. Vamos criar aqui, seleciona br.com.div.org.maratona.jcf, botão direito, new package e vamos colocar um Request. Ops! Na verdade, deleta, seleciona de novo, Package, bin.request. Só para ficar uma estrutura bonitinha aqui. E vamos criar então a classe chamada TestRequestBin. Vou adicionar aqui. Então você já sabe que todas as vezes que nós criamos um bin, nós implementamos seria Lisboa. Vou tirar aqui. E, como estamos usando CDI, nós vamos utilizar o Named. Esse Named, ele é o que permite nós utilizarmos lá na nossa View a Expression Language. Então, como nós colocamos o Named, nós podemos acessar diretamente aqui o BIM. É um Named que torna isso possível. E agora, o nosso escopo, Request Scope, do pacote javax.enterprise.context. Então você não pode misturar, por exemplo, eu criei aqui CDI, e se você, por exemplo, importar errado aqui o Request Scope do pacote javax.faces.bin, você vai ter problema. Mas, no mesmo projeto, você pode ter BIMs CDI e BIMs JSF. A única coisa, você não pode misturar essas anotações. Mas eu aconselho vocês a ficarem no CDI, porque o JSF, os BIMs do JSF vão ser depreciados. Bom, então, vamos lá. Vamos criar duas listas. Private, Private, List, String, Alt, Enter, Personagens. E vamos criar aqui, AsList, vamos fazer uma importação estática, Alt, Enter. Vamos criar aqui, então, Yusuke, EA, Kurama. Mão da referência chega a temer. E vamos criar uma outra lista. Vamos colocar Ctrl D. Essa lista vai ser o seguinte, vai ser um personagem selecionado. Personagem selecionado. Recebe new array list. E vamos criar um método aqui, public void selecionar personagem. Vamos criar aqui um número aleatório, threadLocalHandome, .current, .next, int, limitado a 3. Vamos introduzir uma variável local, chamada index, e vamos pegar esse, para ficar bem fácil, vou fazer explicitamente aqui, string, personagem, recebe, personagens, .get, index, personagens selecionado, .add, esse personagem. E o que que eu vou fazer? Eu vou criar um get, um set, ou só o get, eu vou criar um get o set logo para o personagens selecionado, não personagens. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter um botão, que toda vez que eu clicar, ele vai pegar um, gerar um número aleatório, e vai retornar um desses três personagens aqui, colocando dentro desse personagem selecionado, aqui dentro dessa lista. Vamos agora então, abrir aqui de novo a aba do projeto, lá no web, vamos criar, uma página, chamada request, e essa, bom, nessa página request, eu quero, vou colocar aqui, h2.head, h2.body, e h2.form, só o básico, só o esqueleto mesmo, de uma página HTML, deixa eu ver esse cara, xhtml na verdade, e, quando eu reiniciar aqui, o meu wildfly, eu quero que já, apareça nessa página, request, porque agora ele está vindo para a página index, então vamos lá para o nosso web, xml, para poupar um pouco de tempo, e vamos trocar aqui, o welcome file, para request.xhtml, legal, eu vou criar então, duas coisas, a primeira, vai ser um output, test, o value desse output test, vai ser, o meu, test request bin, .personagem selecionada, é a lista mesmo, não vou iterar sobre essa lista, nem nada, só quero imprimir essa lista inteira, vou colocar um br, e vou criar aqui, um botão, h2.comand button, nesse botão, eu vou colocar aqui, action listener, porque está retornando void, test request bin, .selecionar personagem, e vou colocar aqui, value, selecionar personagem, então, vamos reiniciar o nosso servidor, porque adicionamos bastante coisa, então temos aqui, nós selecionar personagem, e o que que é, o request bin, antes de nós começarmos, o request bin, request request, request, scoped, na verdade, desculpa, ele é um escopo, que vai ficar vivo, durante a requisição, HTTP, então você sabe, um cliente, vai mandar uma requisição, para o servidor, e o servidor, vai responder aquela requisição, quando você, oferecer, quando o servidor, aqui na verdade, não é você, quando o servidor, der essa resposta, todos esses carinhas, aqui, vão morrer, e quando ele fizer, uma requisição de novo, todo mundo aqui, vai ser criado, vamos fazer, executar o método, vamos responder, e essas variáveis, vão morrer, vão ficar prontas, para o garbage collector, levar elas embora, então vamos lá, no nosso, e vamos fazer o teste, selecionar personagem, então você pode ver, que temos um kurama, se você analisar, o nosso código, você vai ver, que nós estamos, sempre adicionando, a lista, ou seja, se esse cara, ficasse vivo, mais tempo, nós teríamos, vários personagens, aqui dentro dessa, desse array list, mas vamos clicar de novo, selecionar personagem, e agora temos, o Yusuke, se nós formos, inspecionar aqui, e, vermos o network, nós vamos ver aqui, nós temos, nós temos uma requisição, se clicarmos novamente, nós temos, outra requisição, e outra requisição, e outra requisição, e assim por diante, deixa eu clicar, preserve log, aqui, e você vai ver, que nós temos, as requisições, então, todas as vezes, que você faz uma requisição, toda aquela galera, ela é criada, em seguida, nós temos a resposta, e depois que nós temos, a resposta, eles, simplesmente morrem, ou seja, você não está mantendo o estado, por mais tempo, do que uma requisição, fica viva, então, esse é o request scoped, então, quando você deveria utilizar, esse request scoped, quando você não tem, só tem que exibir dados, para o usuário, então, se você não vai fazer, nenhuma outra chamada, nenhuma chamada, já, que, nada que envolva, a utilização, desses valores, dessa view, você fica, com o request scoped, bom, e, a gente tem, outras duas situações, quando nós fazemos, um forward, e quando nós fazemos, um redirect, bom, o que que é forward, e o que que é redirect, bom, eu também estou com preguiça, de, fazer desenhos, porque demora muito tempo, então, eu vou procurar, a, como é que a gente pesquisa, isso aqui, então, vamos procurar aqui, java servlet, redirect, versus forward, vamos ver, se a gente tem, alguma coisa aqui, bam, 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 vamos ver, esse primeiro aqui, se ele tem alguma imagem, não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa, quando eu achar uma imagem, eu volto, e, eu voltei, esse site aqui, mais simple code, ele tem uma imagem, perfeita para a gente, então, se vocês quiserem ler, tudo isso, vocês podem ler, mas o que eu quero mesmo, é mostrar isso aqui, para vocês, o que que é forward, e o que que é redirect, quando você faz uma requisição, vamos começar aqui, com redirect, você faz uma requisição, para o http, então, por exemplo, para o nosso servidor, http, eu quero a página, index, eu estou aqui na página request, eu quero ir para a página index, então, o que que você vai fazer, você clicaria aqui no botão, você vai falar para o servidor, olha, eu estou fazendo essa requisição, mas eu quero ir para a página index, o servidor, ele vai te dar essa resposta, 303, essa 303, o browser vai falar, opa, pera aí, que eu preciso fazer, uma outra requisição, para chegar no index, então, ele vai fazer, uma outra requisição, para o servidor, e o servidor, vai responder, o que ele, realmente está esperando, o que o cliente, está esperando aqui, você pode ver aqui, que nós temos, duas requisições, ou seja, se você tem duas requisições, o request scoped, vai morrer, no momento, dessa segunda, desse segundo request, e o que que é o forward, o forward, o servidor, vai fazer, essa, esse redirecionamento, para você, então, você faz uma requisição, o servidor, mesmo, lá dentro, vai te devolver, a página index, ponto, a, xhtml, no caso, e como isso, é uma única requisição, os nossos valores, dentro do nosso, manage bin, o cdi manage bin, vão ficar vivos, no momento, dessa resposta aqui, então, eu vou mostrar para vocês, agora, como isso funciona, na prática, vamos criar um outro botão, ctrl c, ctrl v, nesse botão, vamos colocar, selecionar, personagem, forward, vamos começar pelo forward, e vamos, adicionar também aqui, vai continuar como, action listener, só que agora, eu vou adicionar um action, e vou falar, olha, vai para o meu, index 2, vamos, lá no index 2, só tem isso aqui, uhu, chegamos, vamos colocar um br, e vamos colocar, dois pontos, output, test, value, test, request bin, ponto, selecionar, personagem, ops, na verdade, é personagem selecionado, legal, vamos voltar, não precisamos reiniciar, porque não mudamos nada, vamos dar um enter, então, você está vendo aqui, que você tem um request, apertei aqui, girou o kurama, agora, vou selecionar esse forward, então, você pode ver, que nós fomos para a página index, só que, você pode ver aqui, que temos, o nosso valor, só que a URL, não alterou, por quê? porque quem fez o forward, para a gente, foi o nosso, servidor, no caso, o old fly, vamos voltar aqui, de novo, vamos colocar aqui, vamos entrar aqui, vamos colocar, preserve log, selecionar, personagem forward, então, você pode ver, que, nós estamos fazendo, uma requisição aqui, e o resultado, dessa requisição, é o nosso, index 2.xhtml, lembre-se, request scoped, fica vivo, durante a requisição, e como nós vimos aqui, o forwarding, ele tem apenas, uma requisição, e se nós utilizarmos, o redirect, bom, pelo que é, pela teoria agora, que nós acabamos de explicar, quando chegarmos, no index 2.xhtml, não vamos ter, não vamos ter, nenhum objeto vivo, dentro daquele bin, vamos então aqui, copiar o, o botãozinho, cadê, 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 seleciona, ctrl c, ops, ctrl c, ctrl v, para fazer um forward, é só você colocar aqui, uma interrogação, faces, traço redirect, true, e isso vai ser um redirect, em vez de um forward, vamos voltar aqui, para o nosso request, enter, então, vamos, voltar aqui para o nosso networking, tira esse cara, tira o preserve log, selecionar personagem forward, e agora você pode ver aqui, na verdade, selecionar personagem, redirect, voltando, os nomes são muito importantes, pronto, então, selecionar personagem, redirect, você pode ver aqui, temos um status, no caso foi 302, você pode ver, estudar sobre os status, HTTP, em outro lugar, e, em seguida, nós temos, uma outra página sendo requisitada, index 2.xhtml, então, o valor daquele, bin, que nós tínhamos aqui, esse personagem selecionado, ele morreu, no momento em que, ele fez uma segunda requisição, então, esse é o request scoped, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais aí, sobre, esses tipos de requisições, é muito importante, essa parte, se você tem alguma dúvida, pergunta aí, se você não entendeu, assiste de novo, porque, essa parte aqui, de scopos, é extremamente importante, bom, então, eu vejo vocês, na próxima aula, até mais.